Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de Downfall Diretamente de onde a gente parou Eita, caralho! Apareceu um corpo ali Vamos tra... É, amigo É, eu ouço, com certeza Como é que eu dou o relógio pra ele? O cérebro, quer dizer Não Eu peguei o cérebro Mentira que eu não peguei o cérebro Eu peguei o cérebro Eu não peguei o cérebro Eu peguei o cérebro, não peguei o cérebro Acontece Que eu não peguei o cérebro Eu esqueci de pegar o cérebro Mas, não se preocupem Porque onde eu tô indo? Tô indo pegar o cérebro, né? E tem a sombra se mexendo igual louca ali Vamos lá Caraca, como que alguém esquece de pegar o cérebro, mano? Eu jurava que eu tinha pegado o cérebro no último vídeo Mas acabou que eu não peguei o cérebro Mas agora eu vou pegar o cérebro, eu juro Vamos lá, usar Sim, isso poderia funcionar Mas talvez eu deva dar uma olhada mais de perto no corpo Amigo, a gente já olhou, né? Hã? Olhar atentamente Ok, usar Ok Come on, buddy Ai meu Deus, que nojo Arranquei o cérebro Ok Tranquilo Cérebro arrancado Acho que eu já fiz tudo que o doutorzinho lá gostava, né? O cara adora um cérebrozinho gostoso Igual eu Gosto de cérebro inteligente, né? Tem que ser inteligente Ter passado de primeira sem ter repetido nenhum ano Diferente de mim Estudem seus merdas Seus inteligentes Tá? Sejam espertos e interessantes Pra serem ricos e milionários Ok? Essa é a vida Vamos lá Senão vocês vão acabar igual o doutor Né? Querendo o cérebro dos outros Ou fazendo vídeo pro YouTube Hahahaha Onde que ele fica mesmo? É no segundo andar, né? Vamos lá Vamos lá Segundão, segundão Doutorzão Esse elevador Sempre que você usa ele Parece que tem alguém pulando em cima Muito bom Eu saio pra esquerda E na verdade eu tô na direita Adoro É que é o ângulo, né? Da câmera Agora eu juro que o doutor Vai pegar o cérebro Senhor, eu tenho cérebro Juro mesmo Juro pinga Eita, caralho Ah, eu vejo que você tem Sim, eu tenho Quick, dê-me Dê-me, garoto Dê-me, garoto É o que? É a Beyoncé? Caralho Que porra é essa, mano? Ah, tá bom Pegaram o cérebro Tó É isso o que você queria? Um cérebro do cérebro Do jeito que eu gosto Do jeito que eu gostaria Isso Sim Agora nós temos uma chance Erradicare o ruim Restore o bom Ou o que está restrito Ninguém Ok Então calha a boca E faça isso logo Você não pode simplesmente colocar um cérebro morto na cabeça dela Cure os dedos, doutor Ok Você não pode apenas plantar um cérebro morto dentro da cabeça Ele faz o que ele quiser, né velho? Quem sou eu? E ainda Isso é exatamente o que eu farei Eu vou ficar e assistir Só para dizer que eu te disse quando isso falha Isso é bem Tudo bem Com mim Mas se meus alunos fizeram a liberdade de uma vez Eu vou precisar de sua ajuda Essa cavidade aqui Estão abertas Estão abertas Estão abertas Estão abertas Nossa... Nossa... Está indo! Nós fizemos isso, pai! Estou começando a desejar de nunca ter te conhecido Você teria perdido a única chance de salvar você e todo mundo Gente... Claro, isso não é o melhor trabalho, mas é um trabalho que sempre tem que ser feito Olha, nós podemos falar mais tarde Vamos focar em nossa tarefa Agora que tudo está pronto É hora Para a máquina Sim, nós precisamos colocar uma vida em essa mulher Ela ainda está morta, você esqueceu? Não, eu não me esqueci Boa, porque não temos mais cérebros para salvar, garoto Eu vou deixar você fazer as honras Há um levo no lado da caixa lá Você pode ver? Apenas passe para a direita Eu passei as regras do caixa para o corpo na mesa Menos de pesquisa Veja? É seguro para nossas espinhas Isso é legal agora O levo? O que é isso? O que faz? Pegue-a e nós vamos ver Ok Tudo bem, senhor Eu faço Se é isso que te deixa feliz Vamos lá As perninhas dele, gente Que fininha Ele não malha as pernas Parece a minha canelinha Nossa, vai dar uma merda isso Nossa, vai dar uma merda isso Quebrou Inútil, não sabe nem fazer uma máquina Eu não entendo Eu não entendo Nós estamos sem poder? Hum, provavelmente é só o combustível Eu melhor vou investigá-lo mesmo Isso, faça isso, senhor Daí a mina vai acordar agora E quem vai tomar no cu? Eu, né? Que fiquei na sala sozinho com o médico louco Ahn... Tá E... O que eu devo fazer? É isso aí Ai meu Deus, ela tá tão viva Ou não Ou não Eu não sei o que eu faço então Cadeira? Dá pra eu sentar? Sentar na cadeira elétrica é uma má ideia Tá bom Eu vou embora Onde? O que é? Olá? Ela caiu a cama Ela caiu a cama Ela caiu a cama Traga-me algumas roupas Não, roupa é o caralho Eu não quero estar aqui todo dia Roupa é o caralho Não, brincadeira Vamos lá Onde é que eu vou arranjar roupa? Que eu não me recordo que roupa não for nenhuma Puta que pariu Onde eu vou arranjar roupa, gente? Alguém sabe? Porque eu não me recordo Onde tem roupa Tá trancado Tá Roupa Ai que susto Eu não fui no andar de cima, né? Acho que é uma boa hora Pra gente ir pro terceiro andar Depois ainda tem o quarto Meu Deus Ele tem muito andar Talvez eu possa sair também no quarto Que eu tava com a minha esposa E ver se eu pego umas roupas dela, né? Não sei Muitas opções Eita caralho, mano Eita caralho Ok, tem uma porta Fechado Festa privada hoje a noite Apenas convidado Festa privada é a famosa festa bosta, né? Está escuro aqui dentro Eu acho que a festa ainda não começou Gente, são as coisas nesse jogo Eu acho que já começou E tá rolando, inclusive Só que tá todo mundo morto lá dentro Quadro Olhar atentamente Oi Tudo bem? O quadro de uma senhora que usa um chapéu Ela tem um sorriso desagradável no rosto Sinto como se seus olhos fossem me seguindo ao redor da sala Eu não sei muito bem abrir Vamos ver no banheirão Eita, tem sangue Já vi Tem uma seringa Eu vou examinar Normalmente eu ficaria longe de agulhas sujas Mas hoje não é um dia normal É, eu percebi, né? Tem uma gorda na banheira Ela cortou os pulsos em uma banheira Que maneira desagradável de morrer Tem um corpo É bastante óbvio que ela estourou sua cabeça com uma espingarda Vamos pegar a espingarda Esses dedos mortos nunca vão afrouxar seu controle sobre a arma Ok, tem uma panela? Examinar O que uma droga de uma panela tá fazendo no banheiro? Vamos ligar os botões O gás está lentamente impregnando a sala O gás está lentamente impregnando a sala Ela é minha Ela é minha Ela é minha Ela é minha Ai meu Deus Eu não tenho medo de você Eu não tenho medo de você Eu não tenho medo de você Tô brincando, senhora Calma lá Estrangule ela Ei Nós devemos pegar um gato E nós vamos cumprir ela Toda vez que a gente se sente triste Eu não consigo Ela vira minha esposa Ok, não é assim que eu mato ela Mano, definitivamente você explodindo esse É, isso aí Só que, né Temos um... Ah, fechou o gás Ai, velho Que merda Fechou o gás Então... O que tá escrito aqui é o quadro, né? Tá, então aqui só tem isso Tá, mais uma pra eu matar no banheiro de alguma forma Vamos pro quarto Quarto andar Vamos pro meu quarto ainda Caralho, aí ó Você falei que parece que tem alguém pulando elevador? Eu falo Eu falo Esse jogo aqui é de elevador Os caras gostam de pular Eita, caiu a força Mentira Será que eu tô no primeiro andar? Ah, será que não dá pra ir no quarto andar? Eu acho que não dá pra ir no quarto andar, hein? É, eu acho que não dá pra ir no quarto andar De veras interessante Deixa eu ver se eu vou achar a roupa pra cá Pra cá não vou achar a roupa Na cozinha não tinha roupa Eu vou lá no meu quarto mesmo Já tá fácil aqui de elevador Eu vou no primeiro Vou ver se eu consigo umas roupas da minha esposa Que eu acho que tem Eu acho que tem Porque eu não me lembro mais de nenhum lugar que tem a roupa Vocês lembram? Eu não lembro Eu não faço a menor ideia Vamos ver se eu consigo umas roupas da minha esposa aqui, mano É, tem aquela roupa do cientista, né? Que tá solta, mas eu não sei se dá pra eu pegar Espelho Cama da Ivy É, acho que não dá pra eu pegar a roupa da Ivy, não É, falhou meu plano Meu plano da roupa da Ivy Falhou miseravelmente Então o plano agora é Ver se eu consigo não Aí só tem a mina dos espelhos Eu podia descer Eu vou ver se tem alguma coisa pra cá O que eu acho difícil Porque eu não me lembro de nada pra cá Deixa eu ver Eu acho que não é aqui não Eu acho que é aquela roupa do cientista lá, viu? Porque é a única roupa que eu lembro que tem Só que eu só não sei se vai dar pra pegar Mas, né? É a única opção que nós temos Ai, meu Deus Eu odeio a minha vida Por que eu vou ter que pegar a roupa? Agora eu vou ter que descer Eu nem lembro Ah, é, lembrei É no negócio de vinho, né? Ai, descer A vida é uma beleza aqui Vamos lá Eu acho que é ali, ó Tá vendo a roupinha ali, ó? Bacana Vamos ver se dá pra eu pegar Ué, não dá nem pra eu clicar Ué, por que que não dá? Não dá nem pra eu acender o interruptor E não dá pra eu pegar Porra, não é ali? Nossa, onde que tem roupa? E agora eu tenho a injeção, né? Será que dá pra eu pegar a roupa do corpo? Tenta, porra Traga sua volta Devolva Caralho, que é o cérebro de volta Tá, vamos lá Uh, pegar droga vermelha Não preciso de uma garrafa inteira Apenas... tá Tá, calma aí, calma aí Deixa eu ver se dá pra eu pegar Com a injeção Estou seguro que uma dessas daria a alguém uma morta de paz. Mas qual? Bem... É hora de ter feito isso. É hora de ter uma medicina, garoto. Eu já mudei. Que porra é essa? Onde eu vou arranjar a roupa? Eu não faço a menor ideia de onde eu vou arranjar a roupa pra mulher, velho. Fudeu. Fudeu. Eu não sei onde eu vou arranjar a roupa. Agora eu desci tudo, né? Eu não faço a menor ideia, mano, de onde eu vou arranjar a roupa. Aqui não dá pra sair. Ferrou. Deixa eu ver se na cozinha tem alguma roupa. Eu não me lembro, mas é sempre bom dar uma olhada. Só falta ser naquele andar mesmo, porque, né... Aqui tem um liquidificador, tem o porco, tem uma panela também. E aqui não tem roupa, só tem um porco. É, eu não sei onde eu vou arranjar a roupa. É uma ótima pergunta. Será que eu tenho que matar a Sophie lá e pegar as roupas dela? É a única coisa que me vem na cabeça, mano. Eu já andei tudo. Agora, pelo menos, eu tenho a seringa aí, ó. Ela tem roupa. Dar veneno. Deixa eu conversar. Tá, eu vou dar o veneno, vai. Essa seringa? É isso que você queria? Parece assim. Mas... Vai... Ficar? Vamos falar aqui, né? Hum... Não. Você não vai se sentir bem. Bom. Isso é bom. Eu já vivi com dor por muito tempo. Mas... Eu vou te perguntar um último favor. Você pode fazer isso? O que? Depende, né amiga? Depende, né amiga? Take essa nidla e coloque ela em minha mão. Eu não... Eu não consigo fazer isso mesmo. Não. Por favor. Eu estou te pedindo! Oh, porra. Eu já estou malvido de qualquer forma. Dê-me o seu braço. Ai, meu Deus. Caralho. Ele faqueou ela, né? Ele não... Eu espero que não tenha doído, né? Por quê? O espelho quebrou. Ah, eu tenho que quebrar o espelho inteiro. Será para minha esposa ser libertada? Sei lá. Ok. Vestido. Ai, caralho. Eu sou um gênio, né mano? Puta que me pariu. Eu sou muito inteligente, né velho? Mas inteligente que eu só se tiver dois alas invertido, mano. Caralho. O cara é um gênio da aritmética moderna. Perfeito, perfeito. Agora eu vou lá para o segundo andar. É isso, velho. Agora eu tenho roupa para ela. Eu não sei o que eu faço. Eu tenho que dar um jeito... Eu preciso de um cigarro. Eu preciso de 10 rael. Definitivamente eu preciso de 10 rael. Porque eu tenho que fugir a mina por petôlia lá de cima, né mano? Isso eu percebi. Muito bom. Caralho, mano. Que jogo bizarro. Eu não sei mais o que eu estou jogando na minha vida. Enfim, eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Já está tudo nos esquemas. E vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Downfall. Esse jogo mais bizarro do que a minha vida. Comentem o que vocês acharam, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até um abraço. Falou.